Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Audiências públicas na Câmara debatem a proposta apresentada pela Prefeitura para a Lei Orçamentária Anual, que vai valer em 2015. A análise do projeto e o debate são feitos órgão por órgão. Veja aqui os resumos das primeiras reuniões abertas para a população que foram realizadas na semana passada. E a crise do Hospital Estela Mares continua sendo motivo de preocupação entre os parlamentares. Agora, no Jornal da Câmara. Na semana passada, a Câmara realizou 31 audiências públicas para debater com a sociedade a proposta da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que foi apresentada pela Prefeitura. A primeira audiência, na segunda, dia 24 de novembro, foi a da Coordenadoria de Igualdade Racial. A comandante da pasta, Edna Roland, falou sobre os números do orçamento para 2015 e como ele deve ser investido. Ela destacou parcerias com os shoppings da cidade. O orçamento de 2014 ficou em torno de 1 milhão e 300 mil, não é? Um pouquinho menos, só do que eu falei. E o orçamento do próximo ano está previsto para 1 milhão e 239 mil, 886 reais e 96 centavos. Mas o que dá para fazer com esse orçamento e a redução se deve a que, exatamente? A redução se deve, acredito eu, a uma redução da arrecadação geral do município e ainda nós temos uma certa dificuldade também de uma maior legitimidade junto aos poderes constituídos e junto à própria sociedade para o reconhecimento do que são essas políticas e da sua importância. A gente está avançando pouco a pouco, mas o ritmo ainda, desse ponto de vista, é mais lento do que nós desejaríamos. Por exemplo, é preciso que a gente compreenda, vejam, a população negra na cidade é 45% da população do município. Temos uma pequena população indígena, uma pequena população cigana. São os três principais grupos étnicos com os quais nós temos trabalhado. Mas as políticas de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo não dizem respeito apenas a esta quase metade da população, dizem respeito a toda a população do município. Porque você tem que fazer o combate ao racismo, você tem que mudar as concepções das pessoas. Então é preciso que essas políticas possam chegar em toda a cidade, em todos os lugares. Esse ano nós estamos tendo parceria com dois shopping centers da cidade, que nos deixou muito felizes, porque é um elemento novo que entrou. E através desses novos parceiros nós estamos chegando em determinados segmentos da sociedade que nós não vínhamos atingindo anteriormente. Então nós temos trabalhado muito em parcerias, com isso a gente consegue unir forças com outros segmentos da sociedade, mas às vezes tem questões de infraestrutura que não tem jeito. É preciso a gente contar com um aporte de recursos maior, mas assim, estamos felizes porque crescemos muito esse ano, a marcha da consciência negra foi provavelmente a maior que nós já fizemos na cidade, tivemos os mais diversos segmentos representados, tivemos um festival de culturas e artes negras do Adamastor, que realmente vai deixar saudade na cidade, de modo que a gente está feliz, mas poderíamos estar mais se a gente tivesse uma perspectiva de aumento orçamentário para o próximo ano. Na sequência, Marcelo José Chueiri, coordenador de assuntos aeroportuários, falou que o orçamento não é o mais importante. O segredo é ter na coordenadoria bons profissionais para fazer as articulações necessárias entre o aeroporto e a prefeitura. Na verdade, ela não é uma coordenadoria grande, ela não tem que ter uma estrutura pesada, tem que ter uma estrutura leve, uma estrutura de técnicos bem montadas, com bastante consciência e atividade, em cima das suas exigências, das suas responsabilidades, e buscar articular todos os outros setores da prefeitura envolvidos. E também trazer a responsabilidade, o governo de Estado e o governo federal, do impacto que esse aeroporto gera. Porque ele não é um aeroporto só de Guarulhos, ele é o principal aeroporto do Estado de São Paulo, o principal aeroporto do Brasil, já é o principal da América Latina, e se tornará, dentro da nossa previsão, o décimo aeroporto do mundo nos próximos cinco ou seis anos. trazendo isso para a questão do orçamento, o nosso orçamento também se concentra, como também foi colocado pela outra coordenadora, basicamente, em pessoal, grande parte do nosso orçamento, mais de 90%, é a questão da manutenção de uma equipe que nós estamos buscando reforçar tecnicamente para poder exatamente retribuir à cidade toda uma condição de trabalho, de tratar o aeroporto da maneira como ele deve, e cobrar o aeroporto de tudo que ele deve realmente trazer de benefícios para a cidade. Temos uma previsão baixa de investimentos, da ordem de 14 mil, eu acredito que os estudos que estamos fazendo vão ter uma necessidade de algum investimento a mais, mas, enfim, é o que está colocado no orçamento, e também o custeio tem uma ordem pequena, basicamente são despesas que envolvem aluguel, contas correntes, enfim, gastos mínimos mesmo, que estão colocados dentro do orçamento. A Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida trabalha em conjunto com as outras secretarias. O intuito é fortalecer a busca pelos direitos das mais de 270 mil pessoas com deficiência na cidade. Firmino Manuel da Silva, coordenador da pasta, destacou os principais pontos do orçamento. Na gestão da coordenadoria, nós temos os gastos, como despesas correntes, como o ponto de água, luz, energia, impressão gráfica, material que pode ser feito. Locação de veículos para as atividades da coordenadoria. Aquela locação de veículos que era a nossa proposta para transporte de pessoas com deficiência ficou com a Secretaria de Transporte e Trânsito e também com a Secretaria de Educação. e locação de computadores. Nós, esse ano, pretendemos ir mais uma vez para a Reatec. Foi um trabalho importante que fizemos lá de orientação. E também, este ano, nós vamos estar, se Deus quiser, agora em dezembro, estaremos indo para uma sede própria, prédio próprio da prefeitura, que fica aqui na Alberto Rinoto Bento, que aqui é a manutenção predial também. E nós vamos fazer, também, este ano, a proposta de fazer, para 2016, 2015 para 2016, um calendário, um calendário anual, onde vamos contemplar só artistas, as telas de artistas, plásticos, pessoas com deficiência. Esse é o nosso trabalho. Nós pretendemos fazer para 2016, executar em 2015 para distribuição em 2016. E também, respeito de contratação de intérprete de Libras para a nossa Central de Libras, que nós fizemos uma parceira, o Governo Federal, em janeiro, através do Plano Viver Sem Limites, vem uma Central de Libras para a Coordenadoria. E também garantir com que os eventos externos, externos da Coordenadoria, contemplem a acessibilidade à comunicação, que aí é garantindo o intérprete de Libras para essa finalidade. Nós também vamos fazer a caravana, uma caravana, um sistema de fórum, que vai ser feito na cidade de Guarulhos, no ano que vem, porque em 2016 teremos Conferência Nacional. Então, também temos que desenvolver essas atividades. E o trabalho da Coordenadoria, além dessas ações que vamos fazer, o recurso dá também um pouco, nós temos que nos preocupar com a questão dos investimentos, que são bem risórios, mas estamos em uma sede própria agora, então, provavelmente, teremos aí que investir também imobiliário, sistema telefônico, etc. A Coordenadora de Políticas para Mulheres, Maria Helena Gonçalves, falou na sequência. Com ênfase para o atendimento às vítimas de violência doméstica, ela explicou como o orçamento da pasta é empregado. Para tocar as políticas relacionadas a essas áreas, que são as áreas básicas de atuação da Coordenadoria, a Coordenadoria dispõe, vai dispor para o ano de 2015, do valor de R$ 2.695.000, dos quais R$ 1.780.000, R$ 1.655.000, se destinam à folha de pagamento e também para despesas, ela vai dispor, a Coordenadoria vai dispor, de R$ 1.014.000, e um quebrado. Essas são as dotações orçamentárias que dão conta, além da folha, de pagamento dos aluguéis, das casas que pagam aluguel, de toda a despesa de manutenção, de manutenção geral e funcionamento da Coordenadoria. Representando a Defesa Civil, a Coordenadora Margarete Martins falou sobre a instalação de pluviômetros na cidade. Os equipamentos vão ajudar a monitorar áreas de risco. Hoje, nós conseguimos instalar oito pluviômetros, esses pluviômetros. Foi feito uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Foram totalmente gratuitos. Através do Semadem, o Semadem veio, fizemos o mapeamento de toda a cidade. Estamos cercando a cidade com 16 pluviômetros. Esperamos que até o final do mês. Esse pluviômetro nos dará, com certeza, Por exemplo, a região do Cabo Sul, quando chover em determinada área, há muito tempo, os nossos agentes de defesa civil terão acesso via SMS ou via internet a quantidade de milímetros que caiu em determinada região. E aí a gente vai poder fazer um trabalho preventivo quanto ao deslizamento de taludes e morros. E a gente vai conseguir tirar as pessoas antes que aconteça uma tragédia maior. Em seguida, a Coordenadoria de Relações Federativas informou o orçamento previsto para o próximo ano. O meu orçamento é um orçamento bastante enxuto. Se não for o menor orçamento da Prefeitura, é o penúltimo menor. Meu orçamento para o ano de 2015 vai ser num montante total de R$ 476.932,45. Desse total de recurso para o exercício de 2015, ele vai ser gasto 60% com o salário que somos em quatro funcionários além de mim como coordenadora. E a Coordenadoria de Relações Internacionais também apresentou o orçamento do setor. Nós temos um orçamento anual de R$ 557.309,52. Cada centavo é importante. Desses, a gente tem um gasto de R$ 389 mil com o pessoal. Ainda durante as audiências do dia 24 de novembro, a Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade apresentou uma queda de 21% no orçamento para o próximo ano. A competência do Fundo Social de Solidariedade é inclusão social, combate à fome, fim da pobreza e miséria. Temos três missões, sendo segurança alimentar a primeira e nutricional, a missão dois é inclusão social e a missão três são as ações solidárias. Esse ano tivemos um orçamento de R$ 13.504.630,00 em 2014. Em 2013, R$ 15.806,00 em 2015, previsto R$ 12.874.000,00 Já a Coordenadoria da Juventude apresentou uma previsão orçamentária de R$ 1.100.000,00 para 2015. A Coordenadoria não é uma secretaria fim, então ela não desenvolve serviços diretos para a população, alguns a gente faz em parceria, mas a principal atribuição da Coordenadoria é agir com as secretarias de governo, então a gente tem ações com a educação, com a Secretaria de Transporte, a gente faz uma articulação, até porque as políticas públicas de juventude, elas passam por todas as políticas colocadas. Finalizando o primeiro dia de audiências da LOA, a AGRU, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos, também apresentou seu orçamento para 2015 de aproximadamente R$ 7.388.000,00. O que a agência vai fazer? Ela vai regular e fiscalizar o sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário e tratamento de esgoto, vai fiscalizar o manejo de águas pluviais, os piscinões e a limpeza pública e os resíduos sólidos. Ainda estão previstas mais quatro audiências públicas que vão se realizar nos próximos dias. E a seguir, veja o resumo da audiência sobre a Secretaria de Transportes e Trânsito. O Jornal da Câmara volta em instantes. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as duas da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, portal da transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara www.câmaraguarulhos.sp.gov.br Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Na manhã do dia 25 de novembro, a Câmara realizou a audiência pública sobre a Lei do Orçamento Anual, a LOA, relativa à Secretaria de Transportes e Trânsito. O debate contou com a presença do secretário adjunto da pasta, que falou sobre os números para 2015. Para 2015, nosso orçamento, ele perfaz um total de R$ 254.900.238,00. A demonstração de origem dos convênios do financiamento para 2015, nós temos praticamente quase 50% do nosso orçamento são para obras e para os convênios, o financiamento das obras que a gente está desenvolvendo no município. Para a mobilidade urbana, nós temos, para 2015, R$ 82.174.000,00. Para a pavimentação de vias, 36 milhões e 67 mil. É só ressaltar que ainda no município, nós ainda temos linhas de ônibus que transitam em estrada de terra. Com este PAC da pavimentação, a gente vai resolver esse problema tendo todas as linhas trafegando em pavimentação, melhorando efetivamente o atendimento ao usuário do transporte. Para a ponte Vilani, R$ 1.100.000,00. O total dessa demonstração da origem dos convênios é R$ 119.341.000,00. Aqui, só para o que eu falei dos convênios, quase 50%, mas para ser mais exato, 46,82% do orçamento são para os convênios. O Tesouro contribui com 30,26%, multas de trânsito 17,46%, demais receitas 5,46%. Aqui nós temos demonstrativos da despesa de origem de recursos, nós temos das multas de trânsito, nós temos destinado para fiscalização, nós temos destinado 20 milhões, para manutenção de ciclovia 295 mil, para o plano de mobilidade 8 milhões, sinalização viária 13 milhões e 20 mil. Aí tem para educação do trânsito 1 milhão 150 mil, melhoria de acessibilidade 2 milhões e 10 mil. Os convênios nós temos o financiamento pela Caixa Econômica Federal, para a mobilidade, os corredores Papa João Paulo, Monteiro Lobato e Santos Dumont, 173 milhões e 700 mil, o convênio está distribuído aqui para 2014, 31 milhões e 296 mil, a contrapartida do município 1 milhão 650 mil, para 2015, 57 milhões e 274 mil, contrapartida do município 3 milhões e 20 mil, 2016, 57 milhões e 274 mil, contrapartida do município também 3 milhões e 20 mil, 2017, 19 milhões e 156 mil, contrapartida do município 1 milhão e 10 mil. Perfazendo assim o total do convênio 165 milhões e da contrapartida do município 8 milhões e 700 mil. Financiamento da Caixa Econômica Federal, do PAC, pavimentação, o convênio prevê para nós utilizamos para 2014, 72 milhões e 133 mil, contrapartida do município 8 milhões, para 2015, 36 milhões e 67 mil, contrapartida do município 4 milhões, perfazendo o total de 108 milhões e 200 mil, do convênio e 12 milhões do município. Convênio para a mobilidade, o trevo de bom sucesso corredor JK. O convênio 2014, o valor foi 58 mil e 100 mil e para 2015, 24 mil e 900, perfazendo o total de 83 milhões. Convênio com o governo do estado, o corredor metropolitano, desculpa, convênio do governo do estado, reconstituição da ponte da Vila Ani, é 1 milhão e 400 mil do convênio para 2014, 2015, 1 milhão e 100 mil do convênio e a contrapartida do município 3 milhões e 767 mil e 164 reais. O convênio prevê 2 milhões e meio e a contrapartida do município 3 milhões e 767 mil. Alguns vereadores fizeram questionamentos ao secretário. Entre eles, Guti, do PV, pediu informações sobre o trevo de bom sucesso. Qual é o prazo para entrega final, ou seja, para conclusão das obras do trevo de bom sucesso? Eu queria sair daqui com uma resposta, para poder falar para a população guarulhense, trevo de bom sucesso vai ser entregue no dia tal, no ano tal, porque até agora a gente só vê protelação das datas e não tem algo conclusivo. Então, gostaria de saber exatamente essa informação. Ponte do Vila Ani, notei que V. Exª falou da questão numérica dos valores. Mesma pergunta, quando é que vai ser entregue? Quando é que vai ser concluída a obra e entregue para a sociedade, entregue para a região do Pimenta? Só lembrar, vereador, que a gente falou muito aqui dos programas, tinha o programa de mobilidade que a gente falou lá atrás. Felizmente, agora a gente pode vir e já dizer que os trechos, a verba já está definida e a gente está caminhando. Então, o trevo, a primeira etapa está concluída, nós vamos partir para a segunda etapa. E o projeto, ele deve ser entregue em um ano. Então, possível, é que a obra, ele tinha 18 meses, né? Era 18 meses, né? 18 meses, né? Concluído a etapa em 2014, 2015, dezembro aproximadamente vence o prazo total. O professor Romulo Ornelas, vereador do PT, também fez questionamentos sobre entrega de obras viárias na cidade. Meu questionamento, secretário, é o seguinte. Na audiência da Secretaria de Obras, eu questionei aqui sobre a questão da Estrada Velha Guarulhos e São Miguel. Porque teve uma época aí que o Almeida foi lá e anunciou a obra e, se não me engano, já faz uns dois anos e a obra está continuando a mesma coisa, sem ser feita. E o secretário de obras falou que essa obra aí está na Secretaria de Trânsito, né? É que para a população, tanto faz, a Secretaria de Trânsito quer que a população, quer que ela seja feita. A população não quer saber que secretaria que está. E não tem uma resposta sobre essa obra, se vai sair ou não, né? Já que lá é uma área que passa ônibus, né? E causa muito transtorno para a população, principalmente na época de chuva lá. Outro questionamento é sobre a ponte da Vila Ni. Eu entendi que o orçamento, que é a parte de Guarulhos, está no orçamento de 2015, pelo que eu entendi aí, né? E lá no lançamento, lá da obra, no dia do anúncio da obra, falou que a obra ia começar agora, no mês passado. Se está no orçamento de 2015, como a obra vai começar esse ano? Eu não entendi esse manejo orçamentário aí. O vereador Romulo, sobre a estrada São Miguel, né? Guarulhos. O prazo de conclusão da obra lá também é de 18 meses. Vereador. A Vila Ni, eu citei aqui na exposição, vereador Romulo. Nós temos, nós falamos aqui 2014 e 2015, né? Mas nós temos 1 milhão e 400 em 2014, que está sendo executado, né? E 1 milhão e 100 para o ano que vem. A informação que eu dei da contrapartida de 3 milhões e 767 mil, ele é dividido entre Guarulhos e São Paulo. O Rodinei só está me informando, vereador, que o 1 milhão e 400 é verba do governo do Estado deste ano. Alguns cidadãos também usaram a tribuna. Um deles questionou, por exemplo, sobre a possibilidade de isenção de tarifa de ônibus para pessoas desempregadas. Eu gostaria de saber se tem algum projeto para cartão de bilhete para cidadãos desempregados. E se o senhor tem noção do valor para retirar a segunda via do bilhete único para quem perde ou quem já teve no passado e agora não tem. Que o valor é absurdo que eu fui retirar e, pelo amor de Deus, agora o PAS cobra um valor absurdo. É acima de 15 reais. Eu acho que está na faixa de uns 20, 25 ou 30 reais. Não me recordo o valor exato. Isso. É um valor exorbitante. Sobre o bilhete, você falou aqui da questão da carteira, é com a Guarulhos PAS. E a questão do desemprego, não temos nada. Precisaria ser feito o pedido, evidentemente a gratuidade e o passe livre que a gente comenta, ele depende do orçamento. Se nós formos colocar neste orçamento aqui as gratuidades que nós temos e acrescentar mais gratuidade, a gente é obrigado depois a remanejar todo o orçamento. Na sessão ordinária do último dia 25, um dos temas mais debatidos foi a atuação da Comissão de Saúde em relação à crise financeira do Hospital Estela Mares. O presidente da comissão, o doutor Alexandre Dentista do PSDC, afirmou que o governo estadual vai enviar recursos para o hospital. Eu estive ontem presente na Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com o secretário adjunto de saúde do governo estadual, mais o secretário Carlos Derman, alguns funcionários, principalmente da diretoria do Hospital Estela Mares, e o deputado estadual Alicar Santana. Nós estivemos lá cobrando alguns recursos para o Hospital Estela Mares. Ficou acertado que a partir de janeiro o governo estadual mandará 250 mil reais para o Hospital Estela Mares para a construção de nove leitos cirúrgicos para o hospital. Hoje o hospital tem 13 leitos cirúrgicos. Com esse dinheiro de 250 mil reais, mais a ajuda de uma empresa em Guarulhos, que esse vai custar 300 mil reais, vão ser construídos mais nove leitos cirúrgicos para o Hospital Estela Mares. Também a partir de janeiro, o Estado vai mandar mais 270 mil reais mês. Aí é mês. O 250 para a construção, uma vez só, vai mandar mais 270 mil reais mês, porque o Hospital Estela Mares vendeu 30 leitos para o Estado. Então, quando o Hospital Padre Bento e o Hospital Geral tiveram lotado, hoje eles estão mandando para o Estela Mares, que eles compraram 30 leitos do Hospital Estela Mares, e por isso esses 270 mil reais mês. E também, a partir de janeiro, vai ter um subsídio do Estado de 500 mil reais. E eu pedi licença para o secretário, secretário adjunto, professor doutor Wilson, que foi secretário, como eu tenho cobrado o secretário municipal que aumente os 400 mil reais lá, gostaria também de cobrar o senhor para que isso também aumentasse, porque 500 mil reais vocês já estão mandando. O secretário concordou com o aumento desse valor, e faremos uma nova reunião a partir de abril, para negociarmos um novo valor para o subsídio do Hospital Estela Mares. Para o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, a dívida do Estela Mares é um problema crônico e antigo. O parlamentar sugeriu que o hospital demonstre qual será o planejamento para 2015, incluindo receitas e despesas do hospital. Eu não poderia ser omisso e deixar de manifestar-me sobre o que a gente vem escutando há mais de cinco anos sobre a deficiência, a dificuldade do Hospital Estela Mares. Não vamos tapar o sol com a peneira e achar que o município, a prefeitura de Guarulhos é responsável por isso. Longe, nós estamos falando de uma instituição filantrópica em que todo ano, nobre vereador Heleno, nós escutamos recorrem a esta casa sobre a dificuldade financeira, sobre a eminência do fechamento do hospital, um hospital que é referência nossa na cidade em cardiologia, que dá o atendimento em amodiálise. E todas as vezes a gente vem falar sobre a dívida contraída por aquele hospital. Ou seja, escutei de Vossa Excelência falar hoje que ultrapassa 52 milhões. Eu ouso a falar que passa de 60. e dizer que não vai chegar a termo, nós vamos estar discursando e querendo nos promover, preocupado e achar que nós aqui, a nossa fala vai resolver o problema do hospital e nós vamos cobrar quem de direito. Mentira! Hoje, nobre vereador, vamos ser responsáveis e dizer o seguinte, tem que fazer uma reformulação na direção daquele hospital. Esse hospital, ele tem que apresentar para nós um planejamento anual e o orçamento existente naquele hospital e saber qual é a contrapartida do município, qual é o número de atendimento que o município dará, porque tudo é pago, aquele hospital. Porque tudo que nós encaminharmos aqui, que nós estamos aprovando, 4.800 para aquele hospital, 400 por mês, ele vai por um buraco, porque é mal gerido. Nós temos que ser parceiro, não responsável. Nós temos que apontar a responsabilidade de quem errou. De quem errou, apresenta para nós. Vamos lutar por aquele hospital. Existe uma limitação orçamentária e não vai sair disso. Vamos mobilizar a população da cidade, os empresários da cidade, mas após a apresentação de um planejamento. Eu tenho certeza que nenhum empresário desta cidade, quando sentir que as coisas são sérias, que o recurso que ele está proporcionando é canalizado corretamente, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter muitos parceiros. Agora nós vamos aqui fazer discurso que nós estamos sendo solidários, que nós vamos resolver o problema do hospital. Mentira! Balela! Mentira! O que nós precisamos é exigir. Foi mal gerido, muda-se a direção do hospital. Apresenta um planejamento. Qual é o planejamento anual? Qual é o fluxo? Qual é o orçamento? De que forma está sendo canalizado? Aí nós vamos ter discurso nessa casa. O vereador tucano Romildo Santos enfatizou a importância do Estela Mares, mas apontou que a prioridade são as unidades públicas de saúde. O hospital Estela Mares é um hospital que já salvou muitas vidas em referência em cardiologia. Se a gente for falar aqui que está indo dinheiro para lá, está indo dinheiro para lá, o dinheiro que vai lá, o repasse é pequeno. Perto do SUS, infelizmente, vereador Geraldo, o que o SUS hoje paga, o que o governo paga para qualquer hospital é uma miséria. E aí o que acontece? O hospital Estela Mares tenta se manter da melhor maneira possível. As enfermeiras que estão lá, as irmãs que estão lá, elas já vieram do hospital Padre Bento, onde ninguém queria cuidar da pessoa que tinha rancianise, ou se diga lepra. Ninguém tinha coragem de ir lá e cuidar dos doentes. Tanto é que tinha aquelas 15 casas, ou 14 casas, ali o pôr do cunho, ali do lado do Padre Bento. As irmãs de lá para cá vêm se empenhando muito no hospital Estela Mares, para que eles se mantenham no hospital filantrópico. Da mesma forma, é o JJM. O JJM hoje recebe verbas aqui do município e passa para essa casa, ele faz 500 partos mês. 500 partos mês. Agora também, seu presidente, vereadores, eu queria também, se for para poder a gente se aprofundar na questão de saúde, vamos também abrir a caixa preta do Hospital Pimentas, que recebe verba federal, estadual e municipal. O Hospital Pimentas também não acerta com ninguém. E tem empresa terceirizada lá, que eu não sei, já recebi aí algumas denúncias, vou até passar para o presidente da Comissão de Saúde, para a gente avaliar quantos funcionários tem lá, se as empresas terceirizadas, vereador Geraldo, do Hospital Pimentas, estão trabalhando direitinho. Estão trabalhando direitinho. Outra coisa, vereador Paulo Sérgio, o município aqui é grande, vereador Lércio Sandes, e o secretário de saúde dessa cidade, secretário de saúde dessa cidade, já tinha, mandou uma carta sabendo que a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, vereador Geraldo, ia encerrar o contrato, vereador Novinho Brasil, seis meses antes. Ele, como secretário, eu acredito que ele tem que responder por improbidade administrativa, que ele já teria que fazer um contato com alguma outra ONG, ele teria que fazer um contato com alguma outra ONG para poder cuidar da saúde de Guarulhos. Está aqui a carta na minha mão. Então, ele não poderia simplesmente deixar vencer o contrato e deixar o Deus dará a cidade de Guarulhos, o município, as UBS, os PAs, sem um novo contrato. Isso é irresponsabilidade, ou seja, improbidade administrativa. Então, nós vamos ter que ver, primeiro, consertar a nossa casa, que é a municipalidade, que é os PAs, que é a Secretaria de Saúde, que é os UBS, para depois ver o Estela Mares. Doutor Alexandre enfatizou que os recursos públicos destinados ao hospital Estela Mares não são destinados ao pagamento da dívida da instituição. Respondendo ao nobre colega Paulo Sérgio, eu gostaria de pontuar algumas situações. Primeiro, o vereador Paulo Sérgio, a administração, se o senhor não sabe, é nova. O administrador lá, o diretor administrativo, o senhor Ronaldo, é uma pessoa que está há pouco tempo lá e vem mudando um pouco a sistemática passada do hospital. Agora, outra coisa que eu gostaria que o senhor entendesse é o seguinte, o município, primeiro, a saúde é direito de todo cidadão e dever do Estado. E a saúde é municipalizada, então, é responsabilidade da prefeitura. E o hospital hoje atende aproximadamente 80% do SUS. E a prefeitura contrata R$ 2,2 milhões de serviço do hospital. Com uma tabela defasada há mais de 10 anos. Então, eu também tive a preocupação de pedir para eles se organizarem e fazer um planejamento para que a gente possa amanhã cobrar um subsídio mais justo para a prefeitura, da prefeitura. Porque, dona Hada, a única coisa que eu cobro não é para pegar o dinheiro do município e enterrar na dívida do hospital. Porque, dona Hada, se você contrata um serviço com uma tabela defasada, você tem que pagar um valor justo. Eu já chamei, já conversamos, a Comissão de Saúde já conversou com o diretor clínico de lá, com o diretor administrativo de lá e com o secretário Carlos Zermann. Até nós chegarmos no número. Então, isso foi feito. E outro detalhe, vereador, o dinheiro que é subsidiado da prefeitura e do estado não pode ser usado nem para RH, não pode ser usado para RH e nem para dívida. Então, o dinheiro que eu estou pedindo para lá, senhor, é para manter as vidas das pessoas vivas lá. E depois do intervalo, você continua com o resumo da sessão ordinária de número 66. Até já! Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o Canal da Cidadania. Na sessão de número 66, realizada no dia 25 de novembro, os vereadores falaram sobre comida de rua comercializada em veículos adaptados, conhecidos como food truck. O vereador Marcelo Seminaldo, do PT, ocupou a tribuna para elogiar o Guarulhos Food Truck, que aconteceu em 23 de novembro, na Praça Quarto Centenário. Ele falou sobre a importância do evento para o turismo. Estive em duas oportunidades lá, vereador Laméia, e ali ficou claro que quando a coisa é bem feita, a população abraça e frequenta e faz daquilo uma grande atividade. Estive na Praça Quarto Centenário no último sábado. Ali deviam ter aproximadamente umas 300, 400 famílias, vereador Samuel Vasconcelos. E todo mundo ali consumindo produtos de alta qualidade, dos melhores restaurantes da cidade de Guarulhos e da região metropolitana, a preços acessíveis. E mais do que isso, vereador Marisa, eu percebi ali muitos turistas desses hotéis que fazem, que estão ali na Praça Quarto Centenário, descendo, prestigiando o evento, o que traz para nós essa importância do turismo para a cidade de Guarulhos. Nossa cidade tem o maior aeroporto da América Latina, e muitas vezes eu tenho para mim que Guarulhos não percebeu a grandeza que ela possui. E quando a gente vê eventos como esse, eu acho muito importante que tenhamos, e não só de forma pontual, mas que ele seja um evento contínuo, vereador Samuel. Se você pegar a Praça Benedito Calixto, lá em São Paulo, que é um dos locais onde as pessoas mantêm isso constantemente, a feirinha gastronômica lá, todo domingo você vai lá, e lá estão centenas de pessoas consumindo, junto com suas famílias, um produto de alta qualidade a preço bem acessível. Então, lá não há organização do poder público. Aqui em Guarulhos ainda há necessidade do poder público ter que interferir para que esse tipo de ação aconteça. Eu acho que os empresários da cidade de Guarulhos, em especial, os empresários do setor de gastronomia, deveriam se organizar, assim como o pessoal que se organiza lá na Benedito Calixto, em São Paulo, e fazer com que essa atividade aconteça de forma constante. Porque, com certeza, vão ganhar os empresários, ganhará a cidade, e ganhará também as pessoas que vão ali com suas famílias, poder desfrutar do momento de lazer, um momento extremamente agradável. Mais do que isso ali, olhava as placas, vereador Samuel, dos automóveis estacionados. Então, vi placa ali de Itacoá, vi placa de Poá, vi placa de Suzano. Então, o Guarulhos acaba sendo um polo aglutinador das cidades aqui, da região do Alto Tietê, o que para nós é importante, porque gera riqueza para a nossa cidade, gera emprego para a nossa cidade. Então, sobre qualquer aspecto que a gente olhar essa experiência do Guarulhos Food Truck, é excelente para a cidade de Guarulhos, porque a gente começa a receber na nossa cidade turistas também que procuram esse tipo de serviço. No grande expediente, o vereador Guti, do PV, encaminhou a votação do projeto de lei que apresentou sobre a regularização da atividade de food truck em Guarulhos. O projeto foi deliberado para análise das comissões. O food truck no Brasil é uma prática que vem crescendo muito, é uma tendência mundial, onde várias cidades do mundo já utilizam dessa prática. É um alimento com a mesma qualidade encontrado em restaurante, só que pelos custos ele acaba saindo muito mais baixo e acaba, sim, sendo mais acessível para todos da população. E realmente é algo que não tem como dar errado. Haja Vista foi feito um evento, fim de semana passado, e um outro fim de semana aqui na cidade, ao qual nós envolvemos a associação do food truck em Guarulhos, que já está legalizada e organizada. A Azefa e o secretário Paulo Carvalho, onde eles conseguiram uma espécie de vitrine, conseguiram mostrar o que é o food truck aqui para os guarulhenses. E foi um tremendo sucesso, como o vereador Marcelo Seminaldo falou, foi algo realmente que impactou positivamente para Guarulhos. E nada melhor do que você garantir isso através de um projeto de lei. Ou seja, eu acho que todos aqueles que praticam o comércio do food truck merecem ter uma lei específica. Hoje não existe nada parecido aqui em Guarulhos, existe em São Paulo, mas em Guarulhos ainda não existe uma regulamentação legal. Então é por isso que nós apresentamos esse projeto de lei. O vereador Maurício Brinquinho defendeu o projeto que proíbe a cobrança de taxa de esgoto em imóveis inabitados ou sem abastecimento regular de água. O dispositivo foi aprovado e enviado à sanção do prefeito. Coloca-se que um dos pareceres é uma questão de vício de iniciativa. E num outro parecer que defende a questão a questão moral e a questão dos direitos dos consumidores. E aí eu venho aqui para defender em relação a isso, porque assim, independente de ser um vício de iniciativa, eu acho que o vício aqui é o vício mais de cobrança. Não é nem por uma maldade, mas é porque já está instituído uma cobrança de uma taxa onde o imóvel está fechado, não está sendo utilizado. Não tem o... Não se utiliza água, não se utiliza luz e aí você ainda continua pagando a taxa de esgoto. Mas você não está utilizando nem a água, por que você vai pagar a taxa de esgoto? Então, eu acho que aqui, além de uma questão legal do direito do consumidor, no meu caso, nos casos dos cidadãos guarulhenses, é uma questão moral. A gente não deve pagar pelo que a gente não está utilizando. E a questão de ser um vício de iniciativa, que eu disse que para mim é um vício de cobrança, por que? Já está instituído há tanto tempo dentro da... da conta que acabam se esquecendo, inclusive, de tirar. Quem sabe assim a gente dá uma orientação, levanta aí um ponto e o governo acaba tirando isso. Se não aceitar, conforme lei aqui, faça ele mesmo justo, para que se não se faça mais essa cobrança dessa taxa. Os vereadores deliberaram os 16 itens da pauta do grande expediente. E na ordem do dia, os parlamentares aprovaram três projetos de lei. Vereador do Partido Verde, Guth apresentou na casa um projeto que proíbe a utilização de animais em experimentos para desenvolver produtos de higiene e cosméticos. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Guth, do PV, que apresentou na casa o PL 4474, de 2014, que proíbe o uso de animais para desenvolvimento e experimento de produtos de higiene e afins. Vereador, a gente conhece o seu trabalho na Câmara, que está sempre defendendo meio ambiente, animais também. Mais um projeto nesse sentido? Bom, na verdade, existe um grande clamor público, né? falando, se retratando sobre o tema. Infelizmente, muitos animais hoje são judiados, são testados em laboratório para que possam fazer cosméticos, produtos de limpeza de pele, enfim, esses produtos da beleza, né? Do ser humano, do shampoo, enfim. É muito testado em animais. E muitos deles são nocivos à vida desses animais. E o que a gente pretende com isso é realmente coibir isso, é criar uma multa caríssima onde a pessoa física ou a jurídica que utilize desse mecanismo, desse experimento em animais, e que cause um dano. Na verdade, o projeto é que se cesse isso, que não aconteça isso no município. Porque é muito difícil você conseguir saber se faz mal ou não para o bicho antes de utilizar. Então, depois que utilizar e fez mal, muitas vezes é irreparável. Então, a gente quer realmente que se acabe com essa prática aqui no município para que realmente não cause nenhum dano na vida animal. E o senhor recebeu alguma notificação, alguma pessoa procurou especificamente dizendo que alguma empresa faz isso na cidade? Bom, na verdade, a gente, depois do Instituto Royal, o Ministério de Ciência e Tecnologia criou uma resolução onde existem 17 passos, na verdade, para que todos os laboratórios consigam fazer esses testes, mas de forma sintética e que não agridam os animais, que não precisem usar os animais, ou seja, de forma sintética. E esses laboratórios vão ter 5 anos para se enquadrar no prazo, só que eu acho que 5 anos é muito ainda. A gente tem que preservar a vida dos animais a partir de hoje, a partir de ontem, enfim. Então, basicamente, é para a proteção e para a tutela dos animais mesmo. O Instituto Royal é aquele caso dos Beagles que foi bastante divulgado. Exatamente. E lá foi constatado realmente que se utilizava os animais para a questão de testes de produtos químicos, de produtos de beleza, cosméticos, enfim. E em Guarulhos também existem algumas práticas, já me denunciaram alguns mecanismos, alguns lugares que fazem essa prática e realmente a gente tem que tentar coibir o máximo isso. Sendo aprovado, o projeto tem uma previsão de uma multa para quem incorrer nessa infração? Isso, ele varia de mil UFGs até 200 mil UFGs. Sendo, vereador, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Você acredita que em época de eleição aqueles santinhos jogados em porta de escola podem mudar o voto do eleitor ou conquistar os indecisos? O vereador-geral do Celestino do PSDB acha que não. Junto com Edmilson Americano do PHS, ele apresentou um projeto de lei que proíbe jogar santinhos em locais próximos às sessões de votação, principalmente por causa da sujeira. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador-geral do Celestino do PSDB, que apresentou na casa, junto com o vereador-geral americano do PSDB, do PSDB, 4433 de 2014, que acrescenta itens à lei 3573 de 90, proibindo o arremesso de santinhos de candidatos dos locais próximos aos locais de votação. Vereador, obrigada pela sua entrevista. A intenção, então, é proibir aquela sujeira que acontece perto dos locais de votação? É proibir o que já é proibido, porque o Tribunal Regional Eleitoral, na resolução eleitoral, já proíbe essa questão de os candidatos jogarem material na rua. Isso aí é uma porquice, é feio, se chove, entope os bueiros, as pessoas escorregam, as pessoas de terceira idade sofrem acidente, então isso é muito feio. Então já existe na lei eleitoral, mas nós estamos acrescentando uma lei municipal para que a Prefeitura fiscalize, a Prefeitura está mais próxima ao eleitor, fiscalize e junte ali a quantidade de santinhos dos candidatos que fizer essa porquice das ruas de Guarulhos e sejam multados os candidatos. O senhor foi um candidato, e é um vereador que combate bastante esse tipo de campanha, que fez bastante sujeira na cidade, uma poluição visual e também essa poluição, essa sujeira do dia da eleição. Eu acho que o eleitor tem que rejeitar esse candidato, se eu não uso, não usei, não utilizo cavalete, não uso expediente de jogar material na porta da escola, porque se eu afronto o eleitor, o eleitor já vai na escola com a sua colinha, já sabendo em quem vai votar, então acaba sujando a cidade, provocando acidente e essa não é a função nossa como o legislador. A pessoa que é candidata tem que respeitar a lei e preservar a nossa cidade limpa. Nós temos aqui também uma expectativa de uma multa, de multa para quem cometer, para quem infringir essa lei sendo aprovada, se tornando uma lei municipal. Uma lei municipal, aí o prefeito vai aplicar a lei em torno de 5 mil UFGs, dá em torno de 10 mil reais. Certo, vereador, obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas volta na próxima sexta-feira. Você pode continuar acompanhando as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Até a próxima, a gente se vê. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri